Região Nordeste Mineira, morreu a professora que estava internada em um hospital após bater de moto em uma carreta cegonha. Olha pra você ver. O acidente foi na BR-116, no distrito de Ponto do Marambaia, que é na zona rural ali de Caraí, né? Fantônia Peixe chega com detalhes. É, Fantônia, a gente quando vê a pessoa socorrida fica torcendo, né, pra que vá bem, mas infelizmente, dessa vez não deu certo, né? Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Nicomedes, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa sexta-feira a todos, Nicomedes. A professora Manuela Sabino Lopes Leite, de 29 anos, morreu nesse acidente. Ela foi socorrida com vida por equipe do SAMU, levada para o hospital Nossa Senhora Mãe da Igreja em Padre Paraíso. E por duas horas, os profissionais da saúde se desdobraram, Nicomedes, para salvar a vida dela. Mas as lesões na perna eram muito graves. Segundo levantamentos da Polícia Rodoviária Federal, esse acidente aconteceu na BR-116, na comunidade, no distrito de Ponta do Marambaia, na zona rural de Caraí. É um local, Nicomedes, onde a professora passava com a motocicleta e não se sabe por que razões ela bateu de frente contra uma carreta cegonha que viajava no sentido contrário. A comunidade da Escola Estadual Orlando Tavares está de luto por conta da perda da professora. E Nicomedes é aquela questão dos profissionais, das pessoas que utilizam a BR-116, aqui no Vale do Mocuri, para ir e voltar ao trabalho, como no caso da professora. E, Nicomedes, nós temos que pontuar uma questão aqui, que pese o passamento da professora, ela era habilitada, sim, para automóvel, categoria B. Segundo a PRF, ela não era habilitada para a categoria A, dirigir veículos automotores de duas ou três rodas. Então, Nicomedes, a gente tem que pontuar esse aspecto aí também, que consta do relatório, nossos sentimentos à família da professora e à comunidade da Escola Estadual Orlando Tavares, Nicomedes. É que a gente fica triste, primeiro, né, Fantônio, falar de morte de uma pessoa no trânsito sempre dói, né? Ainda mais quando a gente ouve dizer que é uma professora, né? Há pouco recebi aqui no estúdio, Fantônio, a visita de uma professora, a professora Débora, lá da Faculdade de Jornalismo, a gente tem um carinho, né, por quem está nessa vida de docência, e aí você vai falar da morte, né, de uma professora, e aí os detalhes da ocorrência, né? Não está habilitado, isso vai, acaba machucando até, dependendo do que a gente fala, que machuca a família, mas é uma realidade, né? Pessoa que está inabilitada, submetentes que ela não tem destreza, né? Não tem, pelo menos, não foi submetida ao treinamento específico para se livrar de determinadas coisas na rodovia.